Muito boa noite para você que acompanha a equipe do Portal CM7, a nossa equipe se encontra aqui no 14º DIP. Nós estamos acompanhando a ocorrência da Nona Cicô, que acaba de chegar com esse homem aqui, que estaria tentando aí assaltar uma enfermeira atrás do clube do trabalhador. Toda a ação foi, aconteceu no momento em que ele tentava tomar uma motocicleta de uma enfermeira. Ele desce agora aqui, ele desce aqui agora nesse momento. Tu estava roubando a enfermeira? Por que ele estava fazendo isso com ela? Fingiu que tu ia ajudar ela, depois tu anunciou o assalto? Esse homem foi linchado aí pela população, sabe por quê? Porque ele tentou aí fingir que iria ajudar uma enfermeira que estava com uma motocicleta quebrada, e aí ele anunciou o assalto, só que a população deu tapa, deu mãozada, deu bicuda, deu chute, e agora ele parece o Chucky, dessa forma que você vai acompanhando ao vivo. E agora, dá para pedir perdão à enfermeira, não? Dá, dá para pedir perdão. Está arrependido? Estou sem a primeira vez, pô. Por que tu fez isso com ela, uma mulher tão inocente, que inclusive, tu assaltou, tentou assaltar uma enfermeira e ela te ajudou agora? É meio de lezeira mesmo. Estava com você por alguma necessidade para fazer isso? Não, senhora. Tu usa droga, como é que funciona? Uso. Estou usuário? Estou usuário. Eu moro em André Nópolis. Está sobre efeito de droga agora? Estou. Bora lá, bora. Estou dois dias eu. Bora lá. Olha só, a gente vai, depois vai falar com o Cabo aqui, que vai explicar para a gente, o Plácido, que fez aí, atendeu a sua corrida, se fez um belíssimo trabalho aqui na cidade de Manaus. Pode mostrar, pode acompanhar aqui, Reinaldo, aqui no cantinho, ó. Ele vai ser apresentado agora aqui na 14ª CICOM. Detalhe, esse homem tentou assaltar uma enfermeira. Só que quem pode informar para a gente é o Cabo Plácido, que vai falar com a gente agora. E vai dar detalhes de como aconteceu. A enfermeira, inclusive, acaba de chegar aqui, na delegacia. Essa senhora que você acompanha nas imagens, ela foi vítima desse rapaz que aí tentou, né, mas não deu certo, tentou assaltar ela, tentou levar a motocicleta dela, mas não deu certo, porque a população tomou atitude e acabou partindo para cima entre tapas, mãozada, bicuda e pontapés. Eu vou tentar falar aqui com o Cabo Plácido. Cabo, muito boa noite. Eu peço perdão por ele atrapalhar agora. Como foi que aconteceu essa ocorrência? Então, o que que acontece? A moça, ela teve problema mecânico na moto e na Avenida José Romoni, por trás do SESI, ela encostou a moto e estava tentando ver se a moto funcionava novamente, né. Foi nesse momento que ele percebeu e se aproximou dela. E nesse momento aí que ela estava só naquela avenida que é um tanto escura, ele se aproveitou do momento e tentou roubar a mesma. E ela jogou a moto para cima dele e correu pedindo socorro. E aí foi nesse momento que passou alguns indivíduos, né, segundo o Poplar, eles informaram lá na hora. E lincharam o mesmo, né, evitando com que ele cometesse o roubo lá, a moça. E caba no momento que vocês chegaram no local, ele estaria com arma, faca, algum tipo de material pontiagudo ou arma de fogo? Não, não. No momento que a gente chegou lá no local, o mesmo, ele estava no chão, deitado já. Estava bastante ensanguentado e ele estava bastante desorientado. E aí a gente verbalizou com o mesmo, fizemos uma busca pessoal, ele não tinha nenhum tipo de armamento, ou faca, ou algo do tipo. Na verdade ele tentou se aproveitar do momento porque ela estava só no local, e era um local um tanto deserto, né, ela estava com problema na moto, estava bastante apreensiva para que a moto funcionasse, inclusive é aniversário do filho dela, né, e ela estava deslocando para casa após um dia de trabalho. E aí ele tentou se aproveitar daquele momento, né, tendo visto a mulher ser frágil, né, e estava só naquele local. E foi o momento que ele tentou cometer o roubo e passou os indivíduos lá e evitaram que isso acontecesse. Por conta do constrangimento, ela aceitou vir à delegacia acompanhando a sua autoridade? É, foi um roubo tentado, né, então o procedimento legal tem que ter todas as partes, né, a materialidade, a vítima e o acusado, para que seja feito o procedimento legal. Porque sempre que acontece um fato desse, às vezes a vítima não quer representar. E aí é o momento que o bandido ele fica, ele vai acabar sendo liberado, né, porque para realizar um procedimento correto tem que ter todas as partes, vítima, acusado, testemunha e as partes envolvidas, né, dos produtos do roubo. Cabo Plácido, parabéns pela sua equipe e o bom trabalho que vocês vêm fazendo na cidade de Manaus. Muito obrigado e boa noite a todos. Esse que você acompanhou agora é o Cabo Plácido, ele que atendeu a ocorrência policial aí, Cabo da 19ª Cicom, que fica localizado ali no bairro do Zumbi. Então foi um bom trabalho realizado, resultado espetacular. Quero aproveitar e falar a todos vocês que se você foi vítima desse homem que deu entrada aqui, no vídeo, um vídeo que circula em redes sociais que você acompanha agora no nosso portal, é o vídeo dele no momento em que ele foi pego, no momento em que ele foi pego pela população. Ele pede perdão e ele se identifica como Anderson. Ele se identifica como Anderson, ele conta no vídeo que ele mora no bairro de Petrópolis. Então, ele já está sendo apresentado aqui agora nesse momento. A gente espera aí que agora, junto à enfermeira que foi vítima desse homem, ele querendo usar a força masculina para tentar tomar a motocicleta da vítima, apanhou da população, levou tapa, levou bicuda, e agora ele vai ser apresentado e vai ter que cumprir todos os deveres e também acompanhar todos os direitos legais aqui da justiça. Espero que assim possa acontecer em toda a cidade de Manaus, porque hoje está calmo, hoje está tranquilo e a gente espera que continue dessa forma. Mas se tiver notícia, se for informação, vai sair aqui, no portal CM7, onde Manaus e o mundo cabem aqui.